Benjamim é levado preso. Ele vê Glória detida em outra cela. Ariela diz que Benjamim teve ajuda de alguém. Ricardo diz que descobrirá o traidor. Melina encontra Brenda amarrada. César ataca um soldado e rouba as suas vestes. Adriano tenta descobrir informações sobre o paradeiro de Vitorio. Guido recebe ordens para não investigar o sumiço de Glória. Saulo e Noá seguem para Jerusalém. Susana avisa a Uri sobre o plano de Benjamim. Ricardo encontra Benjamim na prisão. Débora esbraveja o saber da destruição dos robôs. Adriano tenta controlá-la, mas Isabela chega. Brenda disfarce e diz que não sabe de nada. Uri diz para Susana que a Terra será atingida por um asteroide. Ricardo ameaça Benjamim e diz que fará com que ele sofra bastante. Isabela descobre o que Benjamim fez e diz que o irmão deve pagar caro. Um soldado pede para ver a marca de Noá e Saulo. Ricardo avisa que executará Benjamim em praça pública caso ele não aceite a marca. César, Adriano e Brenda se encontram às escondidas para tentar libertar Benjamim. Ariela e Stefano trabalham na localização de Zoe. Alan tenta convencer Benjamim a se curvar diante de Ricardo, mas ele se recusa. Saulo e Noá conseguem se livrar da inspeção do soldado. Saulo se emociona com as memórias. Ana, Tiatira, Osiel e Marta comentam sobre a destruição dos robôs. Saulo diz que foi escolhido por Deus para dar continuidade à missão de Moisés e Elias. Noá também dá continuidade à missão das testemunhas. Jonas tenta acalmar Vitorio e sugere que ele ore. Gloria sofre com fome e cede. Zoe se preocupa com o marido. Benjamim tenta apoiar Gloria na prisão. Ricardo fica furioso ao saber que ela não conseguiu convencer Benjamim. Benjamim tenta apoiar a missão de Moisés e Elias.